ELEIÇÕES CHEGANDO Contra o racismo, porque Deus criou todos a sua imagem e semelhança Quando eu pesquisei sobre socialismo e comunismo Nossa, a tela do meu PC ficou vermelha e pingava sangue Em minha barriga eu senti uma terrível fome E depois dessa experiência, eu fiquei contra o fascismo e ditaduras Fui transportado para a Deep Web e me deparei com ideologia de gênero E a língua nativa dos criminosos dipioedenses era direitos humanos Saindo de lá, eu só poderia dizer Tchau, tchau ideologias satânicas O meu voto é Bolsonaro Brasil acima de tudo E Cristo Supremo acima de todos E me despeço num tchau tchau patriota